Antes de começar o vídeo, eu só quero deixar claro aqui Isso aqui é uma edição de uma live que eu fiz no Twitch Portanto, esse tipo de vídeo tem uma qualidade um pouco menor Porque essa é a qualidade que a minha internet permite eu streamar E você provavelmente sempre vai ouvir umas músicas aleatórias de fundo Porque eu costumo sempre fazer streams ouvindo músicas A caixinha aí embaixo serve pra mostrar o nome delas durante a live Obviamente, eu pretendo fazer mais vídeos assim no futuro Pra quem não sabe, eu tô fazendo lives com frequência lá Então se você não me vê por aqui no YouTube Dá um pulo na Twitch e me segue Link na descrição, vídeo Ui, pulei Desce, desce, desce Slip, pula Tarde demais, eu ouvi desce Caralho, eu tô... Tô caindo, eu tô desce do marco Tô caindo Tô caindo de forma tão graciosa no chão, cara Você não tem ideia Que jogo retardado, alguém me cura aí Peraí, eu vou dar uma fast-truega Só que desce de cá Como um... A gente tem que procurar a pista, é isso? Ah, não, tá ali É, achou Tem um altarzinho de... O que é o hobby do predador? Juntar cadeirinha Caralho, os corpos ali, mano Caralho, o meu carro não anda nesse terreno Ok, eu não ando de carro Caralho, vai andrando Que porra é essa? Caralho, vai andando Caralho, vai andando É isso que eu pensei É isso que eu pensei É isso que eu pensei? Em que sentido? F***, se eu sei Tem uns negócios verdes aqui na... É, uns folhas É, uns folhas É, uns folhas É, uns folhas Legal que tipo assim, era pra... Eita Nossa senhora A partir de um canal de jumpscare Som de efeitos do Apache Você cair da cadeira, jogar a cadeira na janela Ah, isso aqui é... Wtf, um holograma dele... Oh, shit, eu não tinha visto isso O quê? O holograma dele Por que que tem um holograma parado? Qual que era a lógica estratégica dele isso aqui? Ué, confuso dos inimigos talvez? Ah, tô muito confuso... Tô confuso mesmo Eu não tô vendo o que você tá falando, Felipe Onde tá? Cara, ninguém tá vendo aqui, eu tô vendo Eu também não tô vendo Eu vi na live só Cara, olha na live Caralho, só eu tô vendo então Só você Só você Inclusive, só você viu o corpo dele ontem, tá? O Predador não deixa o corpo, ele se explode Sim, exatamente Então eu acho que você... Cara, você é o escolhido Eu sou o escolhido, exatamente Eu sou o escolhido Eu vou ser levado pra... Tomar um probe anal na nave dele Probe anal Isso sangra? Fora Isso sangra! Haha, que bug Que bug Que bug Eu peguei isso em live Olha na live Olha na live Tão olhando na live? Aí ele não começou a atirar Não tô ouvindo nada Cara, eu tô pensando... Boa sangra! Cara, eu tô pensando uma coisa aqui Será que esse é o corpo que vai morrer na parada? Pode testar Eu vou atirar por um tempo nele E se eu morrer, que merda Valeu Serpa É o cara Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí, ó É, nada de graça, né seu cacete É, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que se... É, isso se fosse... Eu acho que já teria dado dano o suficiente Vamos, vamos, vamos Vamos à batalha Será? Pera aí, só aguarda Eu não tô no jogo, calma aí Ele não joga Olha lá Apareceu Da porra Olha, vamos achar um local interessante aqui que tenha árvores Pera aí Que tenha árvores é foda Pera aí Que tenha quatro boas árvores Pois é O bambu é meu Olha, é o seguinte Outra pessoa fica naquela árvore O bambu é meu O bambu é meu Caralho Apache Mira, spota e atira Entendeu? Ó Mira, spota e atira, Apache Ele passou correndo na frente do Lucas Lucas Que porra, mano Sabe spotar? O você vai ficar de olho na pessoa daquela árvore Alguém com aquela árvore Sim, sim Então você vai... Assim que você achar ele, você vai spotar ele Espontei Espontei Vamos, vamos, outra pessoa pra aquela árvore Visconde, Apache Atrás de mim Aqui tá marcando Tá, tá possível Ali ó Visconde Visconde Você vai ficar de olho nessa árvore Não Apache Apache, vem pra cá onde eu tô marcando Aí pra você Onde você tá marcando, né? Positivo, tô indo Você vai ficar de olho na minha direção Posição Entendeu? Então... Ah, tá Ele marcou em mim Ele marcou em mim Ele tava atrás Beleza, tranquilo, tranquilo Caralho Será você? Apache, a hora que aparecer um laser, você foge dele É, vai ser o ataque aqui Tem dois segundos pra fazer isso Passou correndo aqui Tô vendo, tô vendo Tô vendo ele se movimentando Sim Relaxa, fica mais focado na direção que você tem que focar, entendeu? Assim a gente não perde nenhum grau de visão nessa porra Olha, pessoal Olha, tá tirando alguém O foda é que onde ele apareceu, o Serpa não alcança Por causa do... Não alcança Da montanha Ele tá vindo aqui, cara Ele tá vindo em mim 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 Eu vou, eu vou, eu vou Vamos manchar aqui a formação Acertei Acertei Vai Não, me cura quem tem prioridade Acertei, acertei Manda ver agora Esse é o momento Fechou, fechou E você Você cuida de mim Mano, que que explodiu? Fui eu Fui eu que tirei nele Relaxa Tá em mim Tá em mim Tô olhando nos pontos que eu tenho que tá olhando Pessoas façam o mesmo Cara Eu tô vendo Especil Vou dar um Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Não esquece Não explosivos No mesmo lugar Cuida dele logo Levanta ele Tá em você, Apache Ah, vai começar Vai morrer Porra, Apache Explosivo não, Apache Foi mal, foi mal Foi mal Chamar a atenção dele O que que é? Joga em mim, fodeu Claro Deu merda Morreu um, deu merda Porra, Apache Porra, Apache Porra, Apache Porra Porra eu Porra eu Porra eu Porra eu Porra Apache Apache, sabe o lança-grinado da sua arma? Que tem no papo dela Você desparafusa ele e enfia no cu Tá em mim Tá em mim Nossa Era o Apache Eu acertei ele Eu acertei ele Eu fico, eu vou Eu vou Eu curo o Serpa Atenção hein Cuidem de mim E você, e você Peguei, peguei 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 Serpa, eu Cês fiquem de boa Vocês não fiquem em cima Não fiquem em cima Ah não Quê? Já era, perdeu tudo Perdeu tudo Entendi nada agora Caralho, nunca deu merda Tão rápido assim Aí cada um vai levantar Vai cair Ó, vamo fazer o seguinte Foca, do meu lado Em mim, em mim Ah, ele acertou ainda Vai lá Felipe Vai lá Felipe Quase me curou Fudeu, fudeu Quem que tá vivo? Apache? Apache, você me cobre Eu vou demorar muito Bomba Ele tá morrendo Eu vou dar uma voltinha Ele tá morrendo Ele tá jogando bomba Ele tá jogando bomba Ele tá morrendo Eu acertei ele Eu acertei ele Curando, curando, curando Perfeito Eu acertei ele Você acertei ele Ah, que mentira Que mentira Eu tava atrás da árvore O tronco foi acertado do outro lado Ele tá jogando bomba Ele tá quase morrendo Ele tá quase morrendo Apache curando você Se ele aparecer pra mirar em mim Fudeu Consegui Ah, ele acertou atrás da árvore também É, varou a árvore cara Você não me ajudou a acertar? Peraí, ele tá Cuidado Não simplesmente dropa pra me ajudar Ele tá lá Fechou, fechou, fechou Mano Eu tá O tiro pegou na árvore Olha onde eu tô Cadê ele? Toma Boa, boa Atira nele Atirei Morreu? Cuidado no Lucas Ele vai aparecer e vai me matar Não, não Morre Foi muito ótimo Levanta aqui Foi muito ótimo Foi muito ótimo Levanta aqui Ele ficou na mina Ele ficou na mina Deixa eu olhar no olho dele Esse filho da puta Caralho Ó Isso Cadê ele? Do nada Agora o run É só pra fora da bola Sai Deixa eu ver a explosão Deixa eu ver a explosão pelo menos Foi nesse momento que ele sabia Que ele ficou Não Deus Por favor Não 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 Ah não A gente voltou só na partida Não fala que ele não morreu Vamos de novo Não fala que ele não morreu Vale a pena ver de novo Vale a pena me matar de novo Cara a gente pegou a manha A gente pegou a manha Vai ser agora Vai ser agora Vai ser agora Vai ser agora Já tá pelando Já sou safado Quem tiver tempo de sobra Joga um C4 em cima das minas Entendeu? Demo é tempo E quando você não tem C4? Se senta e chora? É, se senta e chora Pô Precisamente Quem que botou uma mina bem na frente de onde eu tô É aquele do osso Não pode não Seguiu Não foi eu não Resolvido Ok, volta a informação A Felipe é atrás do C Felipe Ah pega no bambu e me mata Não vai dar No começo é fácil curar Quando ele tá pistola é que fica complicado Em mim em mim em mim Stryger Ótimo Obrigado Tá perto de você Felipe Atrás dos bambus Então Não sou eu que atiro Onde eu tô Isso é bizarro Ok Meio Ah Eu tentei dar Stryger Pelo menos ele errou Meio Meio Maravilha Pulou Paralho Inútil Peraí Ainda tá lá Vindo passos Vindo passos Nossa senhora Ele vai pegar todas as minas da gente Ae então ele é talarico Ih dropou apache Eu tô indo Olha quando vocês acharem ele e atirarem nele Eu eu dropo pra ajudar o apache Tô dropando Ajudando apache Ajudando apache pra ajudar o dele Voltando pra formação Valeu jovem Retornando Informação Tem você Felipe Sem laser Sem laser Eu não vi laser em mim Não apareceu mas se ele de trás Não viu Eu veria Ele de trás Eu não vou te ajudar Sim Só quando alguém atirar nele Assim que ele desaparecer Atirei Eu acabei de atirar Ó ele tá atrás da árvore Aproveita Dá pra me salvar aqui apache É isso que eu vou fazer Meu Deus por favor Já era Que? Tentei Tranquilo Tranquilo Botando um dedinho Seu Brioco Oi é quase Vamo focalizar as granadas e as minas Tudo no meio cara Já que ele pisa lá Vamo colocar tudo junto É realmente cara Vamo pôr um monte aqui no meio Vamo pôr tudo junto Vamo pôr tudo junto Pra ver se ele faz Tudo junto Tudo um do lado do outro Ah Legal Ele passou por cima Ele realmente funciona Ele passa aqui no meio Ele passa aqui no meio Com frequência Me cobre Me cobre Me cobre Eita em mim Deu 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 Boa. Ele correu em sua direção. Analógico, sensibilidade pequena. Ali. Só vejo fogão cruzado por aqui. Muito bom essa estratégia. Meio. Ele caiu na mina, cara. Que lindo. Ninguém tem mais mina, não, pra pular no meio? Eu não tenho mais nada. Eu posso ir lá na ammo. Quem foi na ammo, vai lá e coloca. Tô indo, tô indo. Cuidado, ele tá ali, ele tá ali na ammo. Suado. Carai, na chuva, não dá não. Se ele aparecer aqui, eu morro, hein? Perigoso o que eu tô fazendo. Atira na bomba. Ok, perfeito. Se ele aparecer, ele vai tomar uma bomba. Tô pondo mais circuata aqui ainda. Ah, mirou em mim! Errou! Ele tá aí pra trás, filho. Toça a granada, toça a granada então, ó. Acertei ele. Aí. Tá perigoso esse C4 aqui, que eu fiz merda, cara. Coisão muito perto de mim. Pegou, pegou. Aí podia aparecer no meio, ia ser tão divertido. Cuidado, Felipe! Pegou, pegou. Rapaz, sua missão. Vai aparecer. Vai o Lucas, o Lucas é mais rápido pra respawnar. Não demora muito. Ah, realmente, realmente, prioriza sempre o Lucas. Pensar nisso. É. Ele tá perto de você. Tá em mim, tá em mim, relaxa, tá em mim, tá em mim. Pode reviver. Demorou demais. Agora é mirando em mim. Peguei ele. Tem que ser na hora, assim, específica, cara. Senão fodeu. Vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá. Pega uma palavra-chave. Revive! Ao invés de, ah, eu acho que tá bom, ele tá perto de... Revive. O cara vai revive. Em mim! Mirando no... Pegou na árvore. Eu vi pegando na árvore e matou o Visconde. Bullshit. Do caralho, isso. Corre 90 graus. Isso. Ele tá frenético. Apalachim, aproveita que ele tá atirando ele. Ah, atira não no bicho. Cuida de mim! Boa, eu não vi quem me reviu, mas você é um líder. Ele tá em cima das minas e me pisou nas minas, o filho da puta. Ele tá atrás da árvore pra mim. Pachão! Pera aí, pera aí, Zé. Meio. Na sua frente, perfeito. Eu tô curando, Apalachim. Eu devia estar curando o Visconde, mas eu tenho. Não é eu? É! Mas o Apacho tá vivo. Boa! Pega, pega, pega. Pega o Visconde, vaza Apacho. Vaza Apacho, vaza Apacho. Visconde, vai que é tua. Relaxa, relaxa. Enquanto isso, resta atirando ele. Que apelão, filho da puta. Olha! Caraca! Eu já assisti o segredo. Não importa se ele vai te acertar ou não. Deitar é o segredo, cara. Não acerta. Falaram isso. Falaram isso no... Não, mas tem um timing. Tem sim um timing. Acertei. Boa! Tem um timing específico. Cadê ele? Posso? Posso? Pera, dá pra curar o Visconde. Eu deitei. Fiquem esperto nele. Aí. Voltei formar. Vai dar, vai dar essa. Vou matar. Recarregando. Formação original. Formação original, perfeito. Eu tô na formação. Minha cara. Tomou. Cuidado com o C4 aí. Em mim, sai. Em mim. Tomou. Cuidem de outros e avisem quando ele... Ó. Visconde pegou o Visconde, mas eu tô ouvindo um Apache. Fechou. Baseei. Visconde, tô indo te curar. Morreu. Tá quase morrendo. Morreu. Morreu. Visconde, é o seguinte. Ninguém, ninguém chega perto dele. Shhh. Apache. Fica aí. Tô correndo. Já te vou. Tô correndo. Foge, foge, foge. Esconde. Foi lindo, cara. Foi honroso. Sua morte. Eu vou morrer ainda. Eu vou morrer ainda. Corre, galera. Esconde. Grita Get to the Chop aí, vai, cara. Get to the Chop. Esconde. Esconde. Agora me ajuda, né? Acabou a história. Passa o nuque na floresta. A mãozinha dele da terra, saca? Pfff. Help. O cast já subiu, tá ligado? O cast já subiu, tá ligado? O cast já subiu, tá ligado? Olha pra que level você vai, Apache, por favor. Cadê ele? Tear points, tá certo. Cara, é muito tear points. Aí, Chachi. Aí, Chachi. É fácil. Dificuldade tier 1. Dificuldade tier 1. Easy, easy. Só gostaria de dizer que o opponent foi um herói. 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 A morte foi honroso, cara. Quando eu não fui herói, fui god. A diferença, Visconde, a diferença agora é só a entonação. A entonação correta é porra Visconde. Entendeu? Porra Visconde. Porra Visconde. Porra Visconde. Tá ali perto. Tá ali perto. Muito bem, pessoal. Well done. Well done, galera. Well done. Agora, cara, o desafio é fazer em dupla e depois fazer solo. Pera aí, pera, pera, pera. Tá easy. Ela faz um top com a mão. Olha isso. Ele tá zoando. Top. Top. Topzera. Topzera, galera. Que que eu tô passando aí? Topzera, galera. Muito bom. Puta que foi. Muito top, cara. Muito top, cara. Topper, topper demais. Sextou. Topperson. Não tem como não lembrar do... Sextou. Do Emmy. Aí, galera. Vamos comemorar. Uhuuu. Ah, que lindo. Gostei. Da hora. A culpa é sua. Você que jogou essa porra aí no chão.